Do personagem asqueroso, quase sinônimo de mão a gol Que se dupla o Maqui e quase o James também Em uma obrigação eu aqui tô E das necessárias Você pode ganhar Porém acima de tudo Insignificantes Salve, salve, mano! De vez mais uma vez, mais um react pra vocês Hoje, Confissões, Luas e Superiores Fit do Max com o Rodrigozinho Taka B, Anny e Lex Clash Mano, que dream team Da pleura, meu padrinho Então deixa o seu like aí já de uma vez Se inscreve no canal e ativa o sininho Ah, e clica no primeiro link da descrição Pra você ir lá no meu canal principal Pra você ouvir a trilha sonora do momento Figurantes mais merda de One Piece Paródia do som, comandantes do Marquinhos Ao invés de comandantes A gente tem insignificantes Vocês vão curtir pra caramba Se você é fã de One Piece, você tem que ver Ele tem a iPhone HD, né, pai? Uuuuuh Dias que eu nem vejo, sabe Eu só penso como eu vou sair Como é que eu cheguei até aqui Lamento se eu não existir Sabe, mas me sinto cansado já faz tempo Eu fingo que sou forte pra não expor meus sentimentos Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Eu não consigo orar Isso paul Mas eu não consigo não E aí Eu fui Com os que eles Muitas Mas eu também Não faço Quanto Vai Quanto É Quanto 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 O meu ponto sem bravar, quando os olhos... Me chama pra fazer back vocal, porra, hein? Sabia que podiam ser meus E eles eram vindo dos eles Eram perfeitos por guardar minha dor Luz que me guia Uau, man! Luz que me guia É a lua da luz E tudo que falho arrepentimento Sento que dói, é lá morar que dança Só me restarei Espirar Espero na noite melhor chegar Vem De cadência Caralho Eu nunca fui te ter dinheiro não Mas juro que A princípio Trazia muitas bondades no coração Mas o mundo se rejeitou e foi em vão Então também rejeito o mundo Encaixou no seu padrão Fazer o que ensinar as pessoas Eu perdi minha fé Eu fiz e tudo Me pisaram e eu fiquei de pé Ele é muito a vibe do Projota Eu já nem sei quem de nós está errado Só quis ser pra salvar você Coloca a cruz no peito e me entrego de alma Vivo nas sombras pra te ver brilhar Porque o sorriso de quem amo sempre me acalma A calma era seu próprio É difícil é o ódio De olhar pra uma foto Encontrar um olho a módulo Sinto que lidar comigo mesma Difícil uma vez que você cresça Mete um problema na minha cabeça Rescura pra você uma vez que não entenda Que Timbriani vai se lascar É o nosso mundo É difícil Debaixão da lua Tentei me arrepender de sentir Luz que me guia Luz que me guia É a luz da lua Ela é a luz da lua 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 Amor aqui dentro Só me restarei Espirar O Senhor chegar Rodrigo sem marcas na pele O sangue escorre sendo a mel O sangue me... Meu anjo, você não precisa se anunciar, meu amor Que isso, meu irmão? Tá doido? Meu irmão, quem que conhece a cena E não sabe quando é o Rodrigo cantando? Tá todo mundo... Aí, do cara? Sem marcas na pele O sangue escorre sendo a mel O sangue me segue Quero ser forte tipo eu Só que a frente Nem que abandone a humanidade Vem o monstro entende Não me arrependo Mas cobrou esse veneno Que o mundo foi me trazendo Foi nos detalhes que eu vi O caos que meus pecados Foram cravados de um templo Envenenado com o tempo que planejei No tecido do mal Que ia ganhar, bater, lutar contra o destino E descansar em paz Após perder a paz Pra alguém mais chique E não te ver Que eu sorri Foi teciosa e te perder Foi meu ciclo Galera braba Só gente foda Só gente pica E... Mano... E... Eu gosto muito desse tipo de música Música mais melancólica Mais reflexiva Achei que tem tudo a ver com a vibe dos Lua Superiores Tirando a sede de sangue deles, tá ligado? É como se você estivesse vendo o que eles tem por dentro Sabe? Os humanos que estão presos dentro dos Onis Que são os Lua Superiores, tá ligado? É muito pesado ver isso É muito maneiro ao mesmo tempo Parabéns De coração mesmo Max Rodrigozinho Não precisa se apresentar, né, meu mano? Porra, tá maluco, cara Lex Anne Taka Orgulho demais Podia ter chamado o pai Pra fazer o Gyoko Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Clica no primeiro link da descrição E vai ver a paródia Segurando essa merda de One Piece Tava tocando no começo, cara Você é fã de One Piece? Você é fã de animes? Tem que ver Que é maravilhoso Tá certo? Muito obrigado, mano Vocês são demais Um beijo no coração Tamo juntão E eu Oi!